Olá pessoal, a gente está aqui fazendo o nosso primeiro vídeo do especial de Natal do Casa Polonesa, onde a gente vai apresentar receitas da ceia de Natal aqui da Polônia. E o primeiro prato da nossa série será Uska Zagzbame. Falei, não falei tão bem, gente. A minha sogra que vai fazer pra gente essa receita, ela não quis aparecer agora na entrada do vídeo, então me deixou aqui, ó, segurando o pepino pra falar sozinha. Uska, em português, significa orelhinhas. E eu vou mostrar pra vocês por que o nome desse prato é assim. Esse aqui, tem um exemplo aqui que a gente fez, parece muito com uma orelha, né? Vocês podem perceber. E na vigília de Natal, como a vigília aqui na Polônia não comem carne, a gente vai fazer nessa versão de Uska de orelhinhas de cogumelos. Então, não perde o vídeo de hoje, tá muito legal, mas é uma receita super interessante da Polônia pra vocês aprenderem aí na casa de vocês. Vamos lá? O primeiro passo da nossa receita vai ser deixar de um dia pro outro os cogumelos de molho numa panela. Aqui na Polônia, é muito comum ressecar os cogumelos, né? Então, as pessoas colhem nos bosques, já que no inverno não tem cogumelos, e aí elas cortam e ele fica assim, tá? Depois de ressecado. Então, por isso que a gente precisa deixar ele aqui na água de um dia pro outro. Então, gente, o primeiro passo, vocês viram, a gente deixou os nossos cogumelos de molho de um dia pro outro, né? Ontem. E invadimos agora a cozinha aqui da minha sogra, onde a gente vai terminar a receita. E agora nós vamos cozinhar os cogumelos durante 30 minutos. Vou mostrar pra vocês como é que tá. E vamos precisar também pro recheio de duas cebolas, óleo e também uma frigideira. Depois de cozido, a gente vai coar o nosso cogumelo. Então, pessoal, a minha sogra me falou que a água, pra gente não desperdiçar, a gente pode fazer uma sopa, uma sopa de cogumelos. E agora eu vou mostrar pra vocês os próximos passos. E agora a gente só adiciona o cogumelo e vamos temperar. Minha sogra vai temperar com sal e pimenta do reino. E agora o que a gente vai precisar pra fazer a massa? Vamos precisar de água quente, carinha de trigo e óleo. Obviamente aqui a gente tem um pote pra gente misturar. E agora a gente vai precisar de um pouco mais de água ou um pouco mais de farinha. Então a gente vai mexendo até ficar homogêneo. Ah, pessoal, a gente esqueceu de falar do sal. Não tava aqui na hora, mas a minha sogra já tinha colocado antes de começar a mexer a massa. E olha, ela colocou mais um pouco de farinha, depois mais um pouco de água. E vamos ver se agora dá o ponto. Então, pessoal, a gente tá terminando aqui a nossa massa e a massa precisa descansar. Então, enquanto a nossa massa descansa, a gente vai dar continuidade ao recheio. A gente atingiu o ponto da nossa massa. Eu vou tocar aqui e mostrar pra vocês que ela não tá colando no dedo, tá bom? E aí agora, pra ela não ressecar, a gente vai cobrir o nosso pote. Se não tiver tão, você pode usar um papel filme. Vocês viram aí que a gente moeu o nosso recheio. A minha sogra, ela gosta de fazer com recheio moído, né? Porque essas orelhinhas, elas são bem pequenas. Mas se você não tem uma máquina de moer, não tem nenhum problema. É só fazer cortado bem pequenininho. Tô vendo aqui agora, a gente tem um puxa-saco aqui, ó, que a gente deu de presente pra eles. E, enfim, se você não tem a máquina aí na sua casa, corta bem fininho e vai dar certo do mesmo jeito. Aqui nós a gente tem metade do nosso recheio. Minha sogra pegou uma parte, guardou a outra, fazer depois. E ela colocou agora um pouquinho de farinha, farinha de rosca, pra ele não ficar tão mole. Agora a gente chegou na parte que vamos ensinar pra vocês como que a gente faz as orelhinhas, tá bom? A nossa massa ficou descansando durante 30 minutos. E agora a minha sogra vai fazer, e eu vou tentar fazer também. Vamos lá. A gente corta um pedaço da massa. E agora vamos abrir. E agora a gente, com o copo, a gente vai fazendo os formatos. Colocamos um pouquinho de recheio em cada rodelinha, que vai ser a nossa orelhinha. Não pode colocar muito, tá? Porque senão depois vai ficar ruim de fechar. E agora como que a gente faz? A gente faz primeiro como se fosse um pastelzinho. Piroga. Um pirogue. E depois a gente fecha. Aham, watfer. Watfer, não. Fácil. Então, tá aí. Vamos fazer outro. Tudo com a mão mesmo. E tá pronta a nossa orelhinha. Eu vou tentar fazer aqui a minha orelhinha. Minha primeira orelhinha. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Tá? Dobre? Vesco, você precisa muito precixar cada rodelinha. Aham. Para não ser o farsho. Ok. Então, ó, gente. Estava fazendo errado. Minha sogra falou que tem que apertar mais forte para não sair o recheio. Tá? E estescando, não. Isso. Pobre, né? Puxa. Ó. Ela falou que tá bonito, mas eu acho que não tá tão bonito, não. Vou tentar fazer outro. Vamos lá. Peraí. Tentar fazer mais forte agora. E dobrarmos. Vai. Acho que ainda posso melhorar. Então, a gente precisa colocar as orelhinhas de forma que elas não fiquem coladas, tá? Fiquem separadas umas das outras. Vámos as orelhinhas do zamraxar e depois do dia a gente pode colocar as orelhinhas de forma que elas já estão congeladas, a gente passa para uma sacola. Então, dobra? Como vocês viram, nós acabamos a nossa receita ontem e hoje, né, depois de congeladas as nossas orelhinhas, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Eu trouxe lá da cozinha da minha sogra, né, ela ontem colocou, a gente colocou lá no congelador, vocês viram? Depois ela passou para esse saquinho, depois que já estava congelado, tá bom? Agora nós vamos preparar. Para isso a gente vai precisar de uma panela com água. Vou colocar um pouquinho de sal. Precisa ser muito. E eu vou fazer apenas algumas, tá, pessoal? Vou deixar para a vigília, para a ceia aqui do Natal. Então eu vou fazer algumas para vocês verem como é que faz direitinho. É o mesmo esquema do pierog, né? Então, para quem já viu o pierog, para quem conhece, tem que ter cuidado também para eles não abrirem. Então a gente coloca no fogo alto. Quando começar a ferver, a gente abaixa o fogo, coloca as orelhinhas e espera elas subirem. Vamos lá? Enquanto as nossas orelhinhas estão aí ficando prontas, eu queria falar para vocês, vocês devem ter percebido que a gente não falou nenhuma quantidade nessa receita. Porque a minha sogra, ela faz assim, gente, de olho. Então a gente vai deixar na descrição desse vídeo, tá? É, todas as quantidades, todas as proporções, para vocês que quiserem fazer aí na casa de vocês acertarem a receita. Então depois de alguns minutinhos, olha, flutuando aqui na nossa panela. Então a gente vai tirar. E ficaram prontas as nossas orelhinhas. É, uska zuxibami. Falei certo? Certo. Então vamos abrir aqui para a gente ver como é que ficou. Gente, peraí que é melhor aqui. E agora com as orelhinhas prontas, o que a gente faz? A gente coloca na sopa. A gente não tem nenhuma sopa aqui, a gente não preparou ainda, mas vai ter lá na vigília do Natal, depois vocês vão poder ver o vídeo. É muito comum comerem essas orelhinhas na sopa Barst, que é a sopa de beterraba, né? Muito conhecida também. Então vocês podem fazer e adicionar a qualquer sopa, tá bom? E sobre os recheios, nós fizemos essa versão de cogumelos, mas aqui na Polônia a gente também encontra a versão de carne, geralmente suína, e também de repolho. As versões cogumelo e repolho são as que estão presentes na vigília de Natal, né? Que é a ceia de Natal polonesa, porque no dia da ceia a gente não come carne. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer essa receita polonesa. que vocês façam aí na casa de vocês, deixem comentários, sugestões aqui nesse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e seguir a gente lá nas redes sociais, tá bom? Feliz Natal pra vocês, pra família de vocês. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!